Olha que bacana esse porta-joias simples, caixinhas de MDF. Vou ensinar pra você, minha amiga iniciante, que quer aprender e fazer pra presentear agora nesse Natal. Não é bacana? Bem simples, viu, minha amiga, de fazer. Não tem segredo nenhum. Os vídeos anteriores, eu ensinei a como você preparar a sua caixa. Hoje eu vou ensinar você a decorar. Não é bacana? Quer aprender? Então, minha amiga, assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme pra você se inscrever agora, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Muito bem! Vamos precisar da nossa caixinha já pronta, preparada, tá? Eu ensinei no vídeo anterior a esse, vou deixar aqui nos cards, como você preparar a sua caixinha. Vamos precisar de tinta PVA, da cor da sua preferência, verniz, eu ensinei a fazer esse verniz caseiro, vou deixar aqui no link também nos cards, pincéis, rolinhos, guardanapo pra você decorar, papel toalha, papel pano, bandejinha, esses acessórios, né? E também algumas florzinhas de papel pra você decorar. Vamos precisar também de extensio, tá? Eu tô na dúvida entre esses dois, na hora eu vou escolher qual que eu vou usar. Muito bem! Separado já os nossos materiais, vamos iniciar o nosso passo a passo. Bom, vamos iniciar pela nossa caixinha. Eu quero escolher uma cor aqui que combine com o meu guardanapo, tá? Então, vamos lá. Eu vou decidir agora que cor que eu vou usar. Eu achei melhor o rosa bombom, combinou bastante com o fundo desse papel. Então, pra gente começar, é bem simples, tá, minha amiga? Primeiro você forra a sua mesa, pra não sujar com tinta. Eu forrei com plástico, você pode forrar com jornal, com papelão, com o que você quiser. Como eu ensinei no outro vídeo pra preparar a sua caixinha, nunca coloca muita tinta, tá? Porque ela pode secar, ou então, se você colocar muita, vai sobrar e você vai acabar perdendo o material. Então, sempre coloca pouca tinta e vai usando, vai colocando conforme você for usando, tá, minha amiga? Então, vamos lá. Primeiro, você vai passar nas laterais. Eu sempre começo pelas laterais. Passa a primeira de mão e depois você, com o pincel, depois você passa o rolinho. Por que o rolinho? O rolinho vai deixar a sua peça sem marcação de pincel. Vai ficar um trabalho bem bonito, bem acabado. E não vai ficar com manchas nem com marcas de pincel, tá bom, minha amiga? Eu ensinei isso também no vídeo anterior. Então, vamos lá. Você vai fazer isso em todas as laterais da sua caixinha, tá bom? É só você ver como eu estou fazendo aí no vídeo. Passa primeiro com o pincel, depois com o rolinho. Se você já gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando ou não dos conteúdos que eu trago aqui no canal. E também, os seus comentários. Eu adoro responder o seu comentário, tá, minha amiga? Deixa aqui, falando o que você achou do vídeo. Bom, eu fiz a primeira de mão, sequei com o secador. Agora, nós vamos lixar. Também ensinei esse passo lá no vídeo pra iniciante. Já fiz. Agora, eu vou passar a segunda de mão. Olha, eu já passei. Eu pulei essa parte, amiga, porque você já sabe, eu já ensinei. Então, não vamos alongar muito o nosso vídeo, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo com a tampa, tá? Passa a primeira de mão, passa o rolinho, seca e faz a segunda de mão, ok? É bem simples, bem fácil. Olha, já fiz a segunda de mão. Aí, você vai decidir se você vai passar a terceira ou não, tá bom? Então, a primeira parte já está pronta. Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante, ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada, que tá com grandíssimo problema de vender esse artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tem a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Bom, já fiz a parte interna, né? Agora, nós vamos fazer a parte externa da nossa tampa. Eu escolhi essa cor, tá? Que é o ferro óxido, que é bem bacana, eu gosto bastante dessa cor. E nós vamos pintar a lateral da nossa tampa, porque é a cor que combina com o meu guardanapo que eu escolhi, tá? Então, vamos começar passando com o pincel bem fino, né, pra você não borrar muito, porque a parte de cima, ela vai ficar branca. Como eu ensinei no vídeo pra iniciante, pra preparação, sempre você tem que deixar o seu fundo branco pra você colocar a decoupagem, pra você colocar o seu guardanapo, tá bom? Então, tá. Então, vamos lá pintar as laterais. Eu já pintei, tá vendo? Já estou passando para a segunda de mão, tá? E essas partes, minha amiga, eu corro, porque é desnecessário a gente ficar alongando o vídeo, tá bom? Mas é bem simples, tá? Quem tiver dúvida, volta ao vídeo, como eu sempre digo, tá bom? Quem me acompanha, sabe como é o meus vídeos. Se você tem dificuldade, você volta, tá bom? Muito bem. Bom, já fiz as duas de mão, já sequei com o secador, tá vendo? Ela já está pronta pra gente colocar o guardanapo. Você viu que eu deixei a parte do fundo branca, porque o papel, o guardanapo, ele é muito fino. Se você colocar uma cor escura, não vai aparecer o seu desenho, combinado? Muito bem. Tira a película, tá vendo? Agora, você vai ver se está tudo certinho. E vamos utilizar a cola gel, que é a cola para decoupagem. Tá? Você vai pegar e vai passar em toda a peça onde vai ficar o seu guardanapo. Tá bom? Então, utilizando um pincel macio ou um pincel normal, tanto faz, tá? Pra cola, pode ser com cerdas duras também. Muito bem. Já passei. Agora, eu vou colocar o meu papel, o meu guardanapo. Agora, você tem que utilizar um pedaço de um saquinho plástico, qualquer coisa que você tiver aí, sacolinha, e vai passar com o paninho de dentro para fora, tá? De dentro para fora, sempre, com delicadeza. Olha, ficou perfeito. Agora, essas bordinhas brancas, nós vamos fazer um acabamento, tá vendo? Agora, nós vamos completar com tinta, aonde ficou as falhas brancas, pra ficar um bom acabamento. Olha. Aonde o papel, o guardanapo não alcançou, a gente vai completar com tinta. Ficou lindo, né? Eu amei esse guardanapo, ficou maravilhoso. E essa caixinha foi presente para a professora da minha filha, a Rafaela. A professora já ganhou e ela amou. Olha que bacana que ficou. Tá vendo? Perfeito, né, minha amiga? Muito bem. Bom, o que vamos fazer agora? Eu escolhi algumas florzinhas de papel para fazer, para colocar, mas eu fiquei indecisa. Eu vou decidir isso lá na frente, tá? Depois, eu vou decidir qual das duas eu vou colocar. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar o stencil. Eu preferi usar esse daqui, que é tipo manuscrito, tá vendo? Alguns rabiscos não tem nada escrito, é como se fosse uma escrita de um manuscrito, né? Vamos se dizer. Vamos lá. Então, aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu stencil, vai colocar na posição que você deseja e vai utilizar uma tinta PVA um pouco mais escura do que você utilizou para pintar, tá bom? Então, eu utilizei a mesma que eu coloquei na tampinha. O pincel que eu utilizo é o Pituá. Ele é ideal para você fazer essa parte com o stencil. Mas, se você não tiver, minha amiga, você pode usar esponjinha de louça também, tá? Ela dá um bom resultado também. Funciona bastante a esponjinha. Mas, se você tiver o pincel, é muito melhor. Bom, você vai molhar o pincel na tinta e também vai tirar bem o excesso, tá? Porque se você pôr muita tinta, ela vai acabar borrando o extenso e a peça. Então, sempre que você for fazer o extenso, você tira bastante o excesso da tinta. Combinado? Muito bem. E você vai fazendo isso em toda a peça, no local que você escolheu. Olha, eu escolhi fazer todas as laterais. Ficou muito bacana o efeito. Olha. Tá vendo? Não tem nada escrito. É alguns rabiscos. Eu achei super interessante. Amei. E eu fiz isso, minha amiga, em todas as laterais da caixinha. Tá? Então, você pega o seu pincel, molha na tinta e tira bastante o excesso. Pra não borrar, tá bom? Esse é o segredo pra ficar bem perfeito o seu extenso. Olha como eu fiz. Olha como ficou lindo. Eu achei super bacana. Tá vendo? Muito bem. Fiz as quatro laterais. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar o verniz. Eu ensinei esse verniz aqui no canal. É bem econômico, tá? Você vai passar em toda a sua caixinha pra você ter mais durabilidade nela, tá bom? Então, faça isso com o seu e aprenda a fazer o meu verniz, que é muito legal. E eu passei ele em toda a caixinha, somente por fora. Por dentro, eu não coloquei, tá bom? Mas, se você quiser, fique à vontade, ok? Muito bem. Olha o brilho que esse verniz dá. E é muito fácil de fazer, viu, minha amiga? Vai lá e aprenda a fazer o seu verniz. Olha que lindo que ficou. Um brilho perfeito. Muito bacana, né, minha amiga? Então, é isso. A nossa caixinha já está pronta. Eu resolvi colocar as duas florzinhas. Ficaram lindas. Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ok? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica? Gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga. Aquilo é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você está falando assim... Simples amiga, é só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!